Se for continuar a estreia também pelo Sampaio, é algo muito parecido com isso. Não, pode falar, meu. Agora eu só te pergunto, isso tu tava com quantos anos? 2008, eu tinha 20 anos. 20 anos já, né? Ia fazer 21, era. No começo ia fazer 21, mas tinha 20 anos. E aí tua estreia, tu lembra contra quem foi? Contra o Horizonte, Série C de 2009. 2009? 2009, acho que foi, rapaz. Acho que foi isso mesmo. Mas aí no banco, tu estreia no banco já, né? Ou foi 2008. Ou foi o próprio 2008. Não, eu acho que foi, na verdade, porque assim, após esse período que eu fiquei, o Hércules Wenzão ficou, acho que ele ficou 3 jogos e ele foi demitido. E aí eu ia no banco, mas eu não jogava. E aí chegou o Celso Teixeira, o treinador na época. E aí o Celso Teixeira, sem nenhuma delicadeza, nos treinos ele me colocava pra, às vezes ele me trocava com um treinador, acho que era Kelvin, outro jogador, um atacante na época. Ele me trocava com o Kelvin, me colocava do time reserva pro time titular, né? Me trocava, eu digo, rapaz, eu acho que esse cara vai me colocar pra fazer a estreia. Sim. E aí do nada, num treino lá, ele disse que ia trazer uns atacantes e tal, e que não ia mais contar comigo e tal. Tipo, tipo, realmente de... E aí eu digo, é, porque ele poderia ter me chamado pra falar isso, ele falou no meio de todo o grupo assim, eu não vou contar com o Celso, o menino tá começando, não sei o que, tá chegando agora, não vai contar. Aí tá bom, aí me mandaram pra Chapadinha, eu fiquei lá 3 meses só treinando, não recebia aquilo, os 3 meses eu acho que eu tinha recebido do Sampaio, eu gastei tudo lá e eu já queria voltar pra ir pra casa. Sim. Ligando pra casa, dizendo que não tava. Celso Teixeira cai, é mandado embora. Aí tu opa, aí tu opa. Aí Pereirinha me liga, dizendo pra eu me voltar. Ah. Era Arnaldo Lira que tinha sumido. Sim. E aí eu voltei e... Então se foi Arnaldo Lira foi 2009 então, que foi a época que Arnaldo Lira tá no Sampaio, 2009. Foi, né? Então foi 2009. Arnaldo Lira volta, né? O Arnaldo Lira chega, aí me trazem pra volta, né? E eu vou assistir o jogo do Sampaio na Série C, não sei contra quem era no Iozinho Santos, rapaz. Sim. E aí eu sei que nesse jogo o Ari, ele acaba se machucando, acho que ele chuta, vai chutar, não sei se chuta o pé do cara, o chão, ele quebra o pé. Ari que era meia, não era? Meia atacante, era. Meia atacante, sim. Veloz. Sim. E aí pro próximo jogo, acho que o Celso Terceiro não tinha atacante pra levar no banco. Ah. E aí eu tinha acabado de chegar, e aí ele me leva, me leva pro jogo, contra o Horizonte, no Ceará. Sim. Aí tá bom, aí vai começar o jogo, né? Nós estamos lá no banco, aí o Kena é o atacante. Kena, rapaz, eu tô achando que tu vai entrar nesse jogo. Do nada. Sim. Aí eu só comigo... Antes do jogo. Não, tipo assim, ia começar o jogo, a gente vai pro banco, né? Os caras vão pro campo, né? Pra começar. Sim. Aí ele falou pra mim, eu tô achando que tu vai entrar no jogo. E eu só comigo falando assim, rapaz, tomara que eu não entre. Nervosão. Jogo de sapato, tomara que eu não entre. Aí começa o jogo, os caras fazem 1x0. Aí manda a gente aquecer. A gente tá aquecendo e termina o primeiro tempo 1x0. Aí nós vamos descer pro Vechari, aí o Lira olha pra mim e diz, ó, aquece que tu vai entrar. Rapaz, na hora que ele falou isso, aí eu fiquei mais nervoso ainda, né? Imagino, cara. Aí eu disse, rapaz, tomara... Eu comecei a forar pra Deus, pra Deus. Não permitia que ele me colocasse, né? Sim, cara. Aí o Kena, rapaz, eu não te disse, ó, e pode te preparar que ele vai te colocar pra entrar, pra jogar. Ah. Aí tá bom, a gente desceu e subiu pro segundo tempo. Aí entrou o mesmo time, aí aquecendo, rapaz, não demorou muito, ele me chama mesmo. Sério, Sério, vem. Eu me lembro que tinha uma torcida do Sampaio na época lá, eles falaram assim... O jogo foi fora, então. Foi fora. A torcida do Sampaio falaram assim, rapaz, só bota esse menino, não sei o que, nós estamos perdendo, os caras falando é pro Lira lá, né? Ah. Aí ele me colocou. Rapaz, não demorou muito também, ô Rodrigo. Acho que com os cinco minutos o... O lateral esquerda... Kena? Kena, não. Me esqueci o nome dele. Nika? Nika, sim. Nika, não demorou muito, o Nika vai pra lateral esquerda, cruza aí, eu de cabeça. Cabeça. Um a um. Ah, o time tava perdendo, Sampaio perdendo de um a zero. Um a um. Jogo vai, jogo vem, aí eu pego uma bola quase no meio do campo, assim, na lateral, né? Sim. Aí eu vou levando pra cá e o zagueiro vai voltando pra trás e vai me dando espaço e eu vou levando, né? Até que chega perto da área assim, aí ele vem me dar o bote pra mim, aí eu só tiro um pouquinho pra esquerda e bato cruzada, aí a bola com o gol também. Caraca, estreou com dois gols, Márcio. Aí dois a um, aí pô, loucura e tal, e o rapaz, eu sem acreditar naquilo, foi uma noite mesmo incrível pra mim. Aí depois o Hernandes, que hoje tá no, acho que é no CSA, lateral esquerdo do CSA, na época ele era volante, fez o três a um. Aí nós ganhamos esse jogo de três a um, aí de lá pra cá, tipo, aí nessa época eu viria o show-dó da torcida, aí a gente veio jogar em casa e a torcida ficava pedindo pra mim colocar, e aí... Caiu lá nas graças do torcedor logo depois.